Olá, aqui é o Victor Palandre e nesse vídeo vamos analisar a Albumina Turbo de meio quilo da Black School. Black School que já é uma marca bem consolidada, bem grande no mercado. Ela tem uma linha bem completa de suplementos e a Albumina é um deles. Será que é uma escolha interessante? Vamos analisar. Bom, primeiro de tudo, em relação à entrega aqui, o pessoal comentou 5 de 5, então o pessoal falou que chegou certinho, recebeu em perfeito estado, beleza. Então isso aqui já é um ponto legal dessa loja aqui, que a gente está analisando o produto. Mas se a gente for ver agora a Albumina, tem uma questão aqui que para mim é determinante, tá? Essa Albumina Turbo da Black School, ele é a base de Albumina com maltodextrina, ou seja, não é Albumina pura. O que isso significa? Na tabela, a gente tem aqui uma porção de 40 gramas, 10 gramas é proteína e 27 gramas é carboidrato. Ou seja, é mais um hipercalórico isso aqui do que uma Albumina mesmo, eu diria. Porque se você for comparar essa tabela dessa Albumina com a tabela de uma Albumina que é feita apenas com clara de ovos, você vai perceber uma mudança gritante. Uma Albumina pura, ela tem 1 grama de carbo no máximo, que é um resquício. E de proteína tem na faixa dos 24 gramas para 30 gramas. No caso, 40 aqui então, então teria 32 gramas de proteína para 40 gramas da porção. Ou seja, é uma inversão completa, que tem muito mais carbo que proteína. Sendo que a Albumina nem tem porque ter carbo, já que vem do ovo e ovo não tem carboidrato. Aqui nesse caso, esse carboidrato vem da maltodextrina. Eles adicionam essa maltodextrina, provavelmente o sabor é bom e também acaba se tornando hipercalórico. Então, eu acho que não compensa, não vale a pena. Porque se eu estou comprando uma Albumina, eu quero que venha a Albumina pura, não um mix. Mas aí vai de cada um, vai do seu planejamento, da sua dieta e de como está tudo estruturado. Fechou? Mas a minha opinião é essa. Eu não compraria. Eu compraria uma Albumina pura mesmo, que vem só a clara do ovo desidratada. Aqui embaixo eu vou deixar o link na descrição, que você pode estar acessando essa Albumina ou outros suplementos dentro da Shopee. E aí você escolhe aquele que mais se encaixa com o que você está precisando nesse momento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.